O Presidente da República, Cavaco Silva, visitou Lousada, desta feita para distinguir o trabalho de uma jovem agricultora responsável pela Quinta de Lourosa, em Souzela. A jovem enóloga, de 33 anos, já foi agraciada com várias distinções internacionais pelos vinhos produzidos na Quinta. Foi no âmbito do primeiro roteiro para a juventude que o Presidente da República visitou a exploração vinícola e reconheceu o contributo dos jovens para o futuro da agricultura. Assumi o compromisso de realizar um roteiro para a juventude e eu gosto de cumprir aquilo que prometo. É isso que estou a fazer hoje e comecei com um contato com os jovens agricultores. Portugal é o país da Europa onde existem menos jovens agricultores. E sem jovens agricultores não há agricultura no futuro. Eu venho aqui, acima de tudo, para reconhecer o contributo dos jovens agricultores para a modernização da nossa agricultura. Num país em que só existe 3,7% de jovens agricultores, o que significa menos de metade da média europeia, Cavaco Silva sublinhou a necessidade de traçar uma estratégia adequada para que mais jovens agricultores se instalem. Antes do almoço e depois de conhecer alguns empresários agrícolas da região e de ouvir os apelos do Presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, o Presidente da República brindou às boas iniciativas e aos bons exemplos dos jovens empreendedores. Vamos beber uns 25 anos da AJAP e há capacidade de luta dos jovens agricultores. Joana Castro, responsável pela vinha, encontrava-se orgulhosa pelo reconhecimento vindo da entidade máxima do Estado. Estou satisfeita pelo reconhecimento, pela notoriedade, não é? E porque acho que este projeto realmente tem-se vindo a consolidar. Quanto é que produzem por ano? Nós neste momento o que fazemos é vendermos uma parte da uva, depois vinificamos em adega própria o resto e engarrafamos cerca de 50 mil garrafas. Nós produzimos o mais típico vinho verde branco, quinta dolorosa vinho verde branco e depois temos algumas inovações. Nós temos um tinto feito com castas que não são típicas daqui, que não é vinho verde, é vinho regional minho. E depois temos a gama dos espumantes, que é um produto também inovador. O espumante branco, o espumante tinto, que é uma reserva também, com cerca de 14 graus e acompanha muito bem a gastronomia da região. E agora vamos lançar, entretanto, o espumante rosé, que é mais uma inovação. Até ao Natal, de certeza que terão conhecimento disso. Depois do primeiro-ministro José Sócrates ter afirmado que Lousada é um bom exemplo para o país no domínio da educação, o presidente da República, Cavaco Silva, veio reconhecer a responsável pela Quinta de Lourosa como sendo um bom exemplo de luta e sucesso. Para Jorge Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Lousada, este é sem dúvida um reconhecimento importante para o Conselho. Evidenciar aquilo positivo que se verifica no Conselho de Lousada, seguramente enche-nos a alma por um lado, mas também destaca aqueles que, por isto ou por aquilo, vão tendo coisas interessantíssimas que importam o país conhecer. E, portanto, acho que é muito importante até para que Lousada se continue a afirmar aqui no contexto regional e nacional. A Quinta de Lourosa é uma propriedade familiar há já várias gerações. Inicialmente com 4 hectares, tem hoje 27. Integrada na Rota dos Vinhos Verdes, a exploração vinícola tem uma produção anual de 150 mil litros de vinho.